Olá pessoal, estamos começando mais um programa Partitura pela Local TV, canal 25. Hoje eu recebo Joaquim Moreno e Borracha, grandes músicos, grandes amigos. Beleza, beleza, sejam bem-vindos. Para não falar, novos amigos. Novos velhos amigos ou velhos novos amigos. É isso, é isso. O importante é serem amigos, sermos amigos, né? É, mais uma vez. A música faz isso, né? É, a música pelo menos nos deixa igualados nessa coisa meio terrível que é passar nos 42. Já passei nos 42 faz um tempo. Por isso mesmo nos igualamos. Tá beleza, tá tudo bem. Tirando aquelas dores que são comuns. Para com isso, as dores só servem hoje para inspirar, para compor, fazer coisa assim. Lembrança dos velhos deles. O que seria dar serestas se não fossem as dores, né? Seria uma... Do samba, do samba canção, né? O que seria do samba canção se não fosse a dor, né? É. Não é, Joaquim? Sei que dói aqui. Por que será? Sei que dói aqui. Porque não dói só eu. Porque no samba canção só dói o coração, né? Mas na realidade não é só isso, né? É, mas vai melhorar o dia, porque é melhor. Ah, legal. Como surgiu essa amizade, essa união musical? Ah, isso aqui é muito antigo. O Borracha era um pouco mais jovem quando me lembro dele em outras circunstâncias. Mas ele pinta o cabelo, não? Não. É natural. É natural? Só a raiz que é natural. Só a raiz que tá começando agora. É natural o Borracha? É natural. A raiz é natural, né? Eu não sei. Ah, só o Deus é que sabe. É que é furta-corro. Porque o meu eu tô pintando de branco, né? De branco. O restinho que sobrou eu tô pintando de branco, né? Mas a gente começou... Falando... A gente já se conhece há muito tempo, desde... Dos tempos que se fazia música em Sorocaba, então é muito tempo. Mas a gente tem uma relação de amizade mais profunda. Foi num festival em Tapetininga, né? Tapetininga. Que esse menino foi cantar umas... Tocar umas músicas lá, que... Do qual eu fui participar. Música do Toguinho de Paula. Ah. E ele acabou ficando... Tendo um probleminha lá. E eu tive que levar pro hospital, quase morto. E daí ele voltou. Sério? E ele continuou bem. Isso já faz muito tempo. Uns 40 anos. 40. Nossa. Mas depois pra lá, galera, só teve mais uns 4, 5. As florestas do dedo. Ah, é? Tá inteiro ainda. Maravilha. Já que estamos falando dessa amizade musical, vamos cantar, vamos apresentar um número pra nós? Pode ser? Vamos lá. Já que estamos falando de amizade musical, encontro musical, essa do festival, você lembra? Essa do festival, eu fiz... Eu tinha essa melodia, né? Que eu fiz sem nenhuma pretensão. Ficou gravado numa fita. E essa fita, mini cassete, né? Eu mandei pro João Biddy com uma outra sugestão pra ele fazer uma coisa lá. O João Biddy já tava na área, então? É. Ele não te interessou por aquilo que eu fiz, mas por uma coisa que tava gravada lá do outro lado da fita. Tá. E eu falei assim, termina essa ideia aí pra eu dar uma letra aí. E acabou saindo uma coisa que ele fez mais ou menos espelhado em mim, né? Ou inspirado na minha vida. E me entregou a música e acabamos ganhando um festival com ela. Olha só. Se chama Sonhos. Sonhava com a paz dos humanos. Puxava o ar pra soltar a bola. Uma canção de amor me chegou no olho d'água e aço de sonhos virou ainda longe do mar. Seu destino riu-se e fez e mais uma vez rolaram os seixos. Hoje aprendi que é melhor sonhar. Me navegar, buscar e buscar águas que alcancem o mar. E mar, mergulhar meu sonho nessa encantada paz. Sou olhando. Sou olhando. Ei, maravilha! Quem cantou essa música no festival? Tereza Badini. A Badini. Deu um show à parte, né? Um show, né? Ela era um show à parte. Eu não esperava grandes coisas, né? Eu já havia participado com samba num festival antigo, que até cometi o erro de falar antes de pensar, né? Falei que eu tinha certeza que o Júlio não iria considerar muito samba, porque samba não ganha festival. Ah, tá. Mas foi... E não ganhou mesmo. Se tinha alguma chance, ela... Se tinha alguma chance, dançou ali. Mas essa que eu também fui sem nenhuma pretensão, mas com... A Tereza gostou. Ela falou, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Manda ver. Apresentamos lá a música. Passou na primeira fase, passou na segunda e foi até o final. Daqui a pouco... Mas nem nas 12 vai ficar, não, mas faturamos o primeiro. Não só nas 12, como ganhou. Eu achei que foi uma vitória até da sensibilidade das pessoas, porque de repente num negócio meio agitado todo, você vem falando de coisas simples, de coisas da vida, da trajetória simples das pessoas, e basicamente do amor, mais nada, né? Uma vida voltada a procurar, sempre criar alguma coisa no sentido de agregar as pessoas. E esse sonho tem muito disso, né? Você quer navegar pela vida junto com o sonho dos outros e levando seus sonhos juntos para o grande mar que está aí. Que maravilha, Joaquim. Ainda não totalmente poluído, né? Mas... Ih, maravilha. Chegando lá. Joaquim, Joaquim, Joaquim. Pessoal, pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuar conversando com esse homem aqui. Homem bom. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim. Telefone 3357-6057. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há nove anos, levando informação à Zona Norte. Agora, semanal. Toda sexta-feira, nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias, jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte. A voz da Zona Norte. Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV, canal 25. Joaquim Moreno aqui comigo e Borrachinha. Como é o seu nome, Borrachinha? Ilvo Carreal Viana. Olha isso. Olha que cheque, não? Teve um senador, né? Não, não, não. O senador, com a alma, calma aqui. É um momento muito delicado. É. Como nunca... Foi na época de campanha política, não pode falar disso. Acho que é muito delicado como nunca foi ou... Ou só para mim, Joaquim, você... Ou como só e acontece. Sempre foi assim. Como sempre foi? É isso? Sem querer defender nada. A política é maravilhosa. A política é maravilhosa. Ela inaugura velhos temas com roupa velha, mas travestida de nova. Eu sei lá, acho que é a bandidagem que ela se recicla. Com todo respeito aos não-bandidos. Sim, claro. Com certeza. Que são bem poucos. Estamos aqui. Mas existem, né? Ô, Pedro, que... Existem. Lá, bruca de lacreio. Vamos fazer mais uma música? Vamos fazer um samba. É um samba? É, eu fiz alguns sambas. Eu gosto muito de sambas, né? Se é samba, eu vou tocar um tamborim. Ah, pega aí. E esse samba tem endereço, viu? Tem endereço? Eu quero com um amigo meu dar esse bendito samba. Olha, quem será? O cara é, assim, oriundo do catavento. Ai, ai, ai. Quem seria? Grandão. Geraldo Barros. Ah! Só pode ser o Geraldo Barros. Pode ser o Módulo também, né? O Geraldo é grande também. O Módulo não quer gravar mais nada. Um grande abraço, Módulo. Você está devendo uma visita aqui pra nós, hein? Está devendo uma visita pra nós. Pode ser também, viu? Faz dupla. Olha, eu não tenho nenhum nome ainda. Eu vou colocar assim o nome de Poder da Criação, como já existe. Podem mudar a vontade. Ok. Não estou querendo plagiar o nosso amigo Paulo César Pinheiro, não. Ah, mas... Acho que eu fiz primeiro o samba do que ele. Ah, eu não. Estabe... É. Obrigado. Fruto dos seus desalentos As verdades nesta vida Noite, dia, térpia, lida Encantando a toda gente Quem vive da luz noturna Não deslumbra a tristeza Vinda com a luz da senha Quero cantar a natureza Descrever a lenda A tristeza dessa gente Quero samba com vontade Pra mudar a realidade E sonhar e bruminar E fazer valer O poder da criação Sonhando e colorido Conquistando a perfeição Fazer valer O poder da criação Sonhando e colorido Perdoando a perfeição Procurando a perfeição Procurando a perfeição Procurando a perfeição É mais ou menos isso Beleza, então você quer que o doutor Heraldo Basso Cante essa música? É, eu já libero também pra ele Se quiser Botar sua cor um pouco nela Aí, garoto, colocar o seu tempero Exato É um sambista de primeira Além de ser um grande O maior cantor de boteco que eu já vi na minha vida Com todo respeito aos cantores que eu conheço Não, sejamos justos Sejamos verdadeiros Heraldo Basso, number one Exatamente É um grande Gosto muito do Claudinho Bossa Nova também Claudinho Bossa Nova é velha Não fala assim do Claudinho Claudinho é maravilhoso Claudinho é um concurso Claudinho não coloca Comparação a nada Claudinho é um concurso Espetacular O Claudinho Bossa Nova Heraldo Basso, na minha opinião É o maior comunicador de boteco Que eu já vi Com os grandes que nós temos por aí Além de você Nosso amigo Dom Beto Que é algo excepcional também Marizinha Lobo Marizinha Lobo é outra Que também não dá pra comparar com nada É? Bom demais Não tem muita gente boa Tem um monte de gente Precisa Tá na aldeia Reunir Mas fala Reunir É É Quem sabe Faz um tipo de show no teatro Né? Eu acho que são figuras São figuras São figuras excepcionais Que Sorocaba produziram Boteco mesmo Isso é maravilhoso Nós temos gente boa demais Tem aí Livinho Ricardo Conselheiro Tá lá em Piracicaba Não, tem gente demais Boa aí Tem gente nova Que eu já não sei o nome também Tem Tem um monte de gente legal Tem vários novos Né? Tem vários novos Tem uns coroinhas aí Que A gente entra pro meio A gente entra pro meio Da molecada E Né? Acho que é bom Mas eu tenho Algumas coisas compostas Que Eu compus De pouco tempo pra cá Né? Inspirado por João Bili Inspirado ou não Movido por João Bili Vai fazer rapaz Alguma coisa Vai fazer tal E eu acabei comprando Dessas coisinhas Que legal Que legal Que bom Querendo distribuir Com os amigos Eu Eu particularmente Eu adorei Quando você ganhou o festival Com essa música Eu adorei Porque É Mostra que A música Ela Ela tá aí Pra gente Mandar ela pra frente Independente Se eu tenho Se faz um ano Que eu toco na noite Ou se faz Trinta anos Que eu toco na noite Ou quarenta A música tá aí E Pra ser mostrada Mesmo E Não é Porque Muita gente fala Os jovens vão ganhar o festival Porque A nova geração A nova geração Ótima Parabéns pra nova geração Mas parabéns pra nossa A nova geração Também né Não A nova geração É maravilhosa Eu acho que Tatuí por exemplo Produziu uma leva de gente Um músico bom De primeira grandeza Sim E um bando de máquina E um bando de máquina tocando Também que eu não vou Entrar no mérito Tá faltando um pouco De inspiração Pra essa gente Que tá chegando Com muita velocidade No dedo É É Pouco sentimento É Pode ser Então aí a coisa complica E eu Eu adoro jazz Adoro blues jazz Mas Até 15 minutos Não Com toda a necessidade Quando entra no jazz Performático Dessa maneira doida Eu Eu me lembro de Bibi King E falo Não Não é isso Eu gosto daquilo Sim Eu gosto daquelas coisas lá Eric Clapton E outras coisas mais Do gênero São os estilos E os gostos musicais Que são indiscutíveis É Mas não pode se perder A essência Não pode perder O sentimento O sentimento Tem que estar junto Com tudo Estava ouvindo Ouvir muitas coisas Aí Jovens Aí tocando Eu ouço o Chico Buarque Nossa Que maravilha Porque ele passeia Entre o sentimento E a técnica Que uma maravilha Você pega outros autores E Tom Jobim Tom Jobim foi um exemplo disso Sim Tinha umas coisas Meio complicadas Assim Joaquim Preciso chamar o intervalo E a gente continua conversando Assim você já pega isso Pessoal Daqui a pouquinho A gente volta Até já A minha casa A minha casa A minha casa A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora pra ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada E aí galera Eu estou de volta Dessa vez para mostrar O residencial Vancouver Um AP descolado Inspirado em você Apartamentos modernos De 73 e 103 metros quadrados Dois dormitórios Com uma suíte Ou três dormitórios Com uma suíte Closer Vancouver é completo Uma espetacular área de lazer Conheça e viva Todas as possibilidades Desse apartamento Visite o decorado Se é planeta Pode confiar Pessoal Estamos de volta Com o programa Partitura Local TV Canal 25 Hoje Joaquim Moreno E Borrachinha No pandeiro Maravilha Fala pra gente Do seu trabalho Do trabalho novo Que vocês estão desenvolvendo Inclusive o Leroy Participa também Que não pôde Não pôde vir Exato Isso aí é uma coisa Que a gente já Andou fazendo Eu e o Leroy Andamos fazendo Antes Leroy Grande sanfoneiro Eu acho que Sorocaba Tem Essa Essa cesta De 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 grandes músicos E o Leroy É um cara excepcional Leroy É um músico De primeira grandeza Primeira Então eu Leroy Já fiz com o Marcinho Com outras pessoas Também Esse trabalho Meio sertanejo Meio regional E agora Nós resolvemos Montar Esse trio Nosso Nosso tempo Nossa terra Quer dizer O trio chamado Nossa terra Porque É alguma coisa Assim Bem em raiz Que a gente está fazendo Não estamos preocupando Em fazer Não é coisa autoral Estão trabalhando Na questão regional Do sertanejo Inclusive Fizemos uma apresentação Na praça Que foi um Foi muito legal Eu achei que foi muito bonito Aquela Muito interativa Isso O público ali adora É muito bacana E nós estamos desenvolvendo Esse trabalho agora É uma pena o Leroy Não ter podido vir Porque ele está Com outros problemas Lá Fazendo um tratamento Lá De coisa pessoal Mas o Borrachinha Ele e eu fazemos Que legal Canta alguma coisa Desse trabalho Para nós Esse trabalho Basicamente Se resume em músicas De Almir Sáter Renato Teixeira E os clássicos Sertanejos Que nós Tem Tem Tonico Tinoco Tem Tonico Tinoco Aí vem Chico Mineiro Tem Adalto Santos Também Só para mostrar Por exemplo Mostrar da Adalto Santos O que nós Mostra Já vai bem longe Esse tempo Bem cedo Tão longe Que até eu penso Que sonhei Que lindo Quando a gente Ouvia Na estrada O som Daquele triste Perrante E um boiadeu A gritar E eu ficava ali Na beira da estrada Vendo caminhar A boiada Até o último boi passar Ali passava a boi Passava a boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi gravado No meu coração Ali passava a boi Passava a boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi gravado No meu coração Maravilha Esse é um clássico Adalto Santos Foi muito feliz Para compor essa música E aí vem também Aquelas maravilhas Que já foi Inclusive Catavento gravou Na voz do Heraldo Que é o trem Do Pantanal Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro Fazem um sinal E que esse é o melhor caminho Pra quem é Como eu Mais um fulgente O da guerra Mais um fulgente Por aí também Maravilha O trem do Pantanal Mas agora eu usei Compor uma musiquinha Você está guardando um papel Que eu estou olhando Para esse papel Eu estou curioso Para saber o que é Porque aquele doutorzinho Alemão Me pega É me pega Quer que eu segure o papel Para você Se eu puder Essa perninha tua Fica legal Essa música eu fiz Pensando num amigo nosso Zeca Colares O Zeca Que é um grande violeiro Uma coisa maravilhosa Então foi fazer uma música Inspirado na viola E no desenvolvimento Da nossa Da nossa terra Viola voando no tempo Entoada na imaginação Formam picadas e trilhas Estradas, montes, grotons Riscando povoados e cantos Montando o chão do sertão Amor das vestidas de China Esforjadas na lida e suor Encantam nossas lembranças A viola nos traz as canções Daqueles tempos Lidos da vida Marcados no coração Estradas e trilhas Distingidas Caminadas no pó do sertão E a viola canta Esse tempo da vida Nos rastros da emoção Encantos e versos Saudades do meu sorrão Viola matuta Viola matuta Viola caipira Viola de canto E nem dança cabira Viola de reza Impouso de furia E vindo e proviso Seu toque desliza E traz do seu canto Um toque agalando Lembrança de um tempo De paz e poesia Ei violento Viola nossa viola Pioneiro riscando a viola Olhando essa viola Nosso mundo nessa viola Viola nossa viola Viola nossa viola Ei maravilha! Tchau pessoal Até a próxima gente Se vê em breve Tchau tchau